Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, vou mostrar uns ataques aqui, show de bola da seleção brasileira Uns ataques de CV12 aí, ó Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante aí pra divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí, eu vou mostrar como foi executado Os cuidados que você deve ter, esses ataques é um dos mais utilizados ultimamente e é um dos mais fortes Só você dar umas treinadas aí que você aprender a executar aí, você vai imitar Espero que você goste e que possa te ajudar aí, você não fazer feio nas guerras De cara mais engraçado Então vamos lá Bora começar com esse ataque aqui, ó Foi com o Alk Lalum O Bernardo aqui, o Bernal, é o melhor do mundo aí em ataque com o Alk É verdade O Alk ele domina aí, ó, 100%, é monstro Aqui ele fez uma entrada monstra, velho, vou mostrar pra você aqui, ó Dá pra gente ter uma ideia aí, como que... A ideia de ataque dele, né Pra quem curte o Alk aí, ó, vale a pena treinar, porque é um dos ataques mais fortes do jogo Se você aprender o Alk, cara, você vira mito Olha a ideia dele Afunilou esse aqui com o Rei, ó Ele vai jogar um pulo pra Rainha cair aqui pra dentro Pegando esse compartimento aqui, ó, pra Rainha entrar nesse corredor Porque o Rei ia pegando aqui, ó, a Rainha não roda E ela afunilou ali com as Arqueiras Ó, o Rei pegando aqui, ó Ó, o Rei tá com o Rei mito Ó, joga o pulo, a Rainha já tem um acesso pra TI E pular pra esse compartimento Ele entrando aqui, ó, ele pega as duas TI Pega a Águia, pega a Rainha e pega a Castela Aqui, ó, ficou meio complicado, ok Dispersor aqui, ó Quando você for usar o Alk, tem que tomar muito cuidado com o Dispersor, igual aqui, ó Se você deixar a Rainha ficar fora da Fúria com as Curadoras Dá merda A Rainha aqui, ó Ali, ó, sempre quando for Acabar a Fúria, você já joga uma Fúria rapidão Ó, congelou o Dispersor ali, porque tinha um Castela Porque se as Curadoras não ficassem batendo, curando a Rainha Aí a Castela matava a Rainha E observando o Alk dele, tá vendo que ele não deixa Porque tem muito dano batendo a Rainha, ó Ele não deixa a Rainha ficar sem a Fúria Ó, aqui ele já vai pegar, pegou o Castela, né Pegou a Águia, aqui ele já vai pegar a TI, ó, a Rainha Ó, e pegou o Dispersor, ó Pegou o Dispersor, agora, ó, entra com o Bond, ó Esse tipo de ataque aqui, ó, você tem que tomar cuidado Pra não utilizar o Poder do Gordião muito aqui no início, ó Porque você tem que finalizar o Balão O CV com Balão E se todos os Balão vêm pro centro de Vila E não tiver com o Poder do Gordião Você perde todos os Balão e dá merda Ih, rapaz Aqui, ó, essa Arqueira ainda atrapalhou muito, ó Porque ele usou o Poder do Gordião Era pra os Balão vim pra cá, ó E só veio um pouco, ó Era pra vir tudo, ó Só que aí ele deu sorte, ó Porque acabou o Poder do Gordião Os Balão que estavam aqui foram ripados E aqueles que rodou E finalizou E ele, no Auk, ele domina demais, né O Auk Lalum E agora tá a Mita, agora, no Auk Hogman O CV3 aí, ó O CV12 Tá monstro E PTZOA O Auk vivo até agora Não morreu E agora é só finalizar, ó Cara, se você treinar aí O Auk ficar bom no Auk Você vira Mita aí Exatamente É um ataque forte isso E é mais difícil também Fazer o Auk é muito difícil Mas é forte demais Vai lá pro Mena aí Quem manja Quem é mais calmo aí Dá pra usar tranquilo Esse outro ataque aqui Foi com o Spam De Eti Lançador Ele fez um Gordião Auk Ele fez um Gordião Auk aqui, ó Nessa lateral Pra poder afunilar E além de afunilar Ele pegar essa antiaérea Porque como ele entrou com o bonde Ele jogou um pulo aqui, ó Nessa Torre do Mago Pra quando ele entrar com o bonde aqui, ó O bonde entrar, né No pulo E essa antiaérea Não matar as curadoras Que tiver aqui, ó Então ele fez o Gordião Auk Pra afunilar E já pega essa antiaérea Aqui ele afunilou com o Mago, ó Afunilando aqui com o Mago Ele entrando com o Yeti Nesse depósito Os Yeti pegam essa outra antiaérea Pra quando as curadoras Tiver aqui, ó E essa antiaérea Não matar elas também Então o Yeti pegava E o outro ponto Que eu achei bem top aqui, ó Foi utilizar os terremotos Nesse quadrado aqui, ó Porque se usar um pulo aqui Na Torre do No Gordião Você não tem acesso Pra essas defesas, ó Então a sacada do terremoto Que foi top Porque Você for fazer um tipo de ataque Tem esses compartimentos Que vaziam O bonde que tiver aqui no centro Não tem o acesso Pra pegar essas defesas, ó E ela abrindo aqui com o terremoto Ela abre os quatro cantos Ela abre aqui Abre essa aqui Abre aqui E abre aqui, ó E aberta aqui As tropas Tenham acesso Pra Pras defesas aí, ó Então é Tem que tomar esses cuidados aí, ó Tendo esses cuidados aí É PT fácil aí, ó É uma estratégia Que o pessoal usa muito No CV13 Dá pra utilizar de boa Eu creio eu Qualquer um Que tenha alguma noção De ataque Dá pra Consegue executar Ó Entrou com o gordião ali, ó Já pra afunilar E pegar Essa antiaérea, ó Ó E aqui Aqui dá pra ele soltar o mago Porque tá longe Já o canto de defesa O mago limpar Pra quando ele entrar Com o Yeti O Yeti Vindo pra esse depósito Porque o Yeti O Yeti Vindo pra esse depósito O Yeti Pega A antiaérea Porque o Yeti Vai em defesa O Yeti Mesmo Vai em qualquer construção Mas o Yeti é defesa Então ele batendo aqui O Yeti pega aqui, ó Ó Ele vai esperar pegar Aquela antiaérea Quando pegar o antiaérea Ele vai jogar o pulo aqui, ó E vai entrar com o bonde, ó Ó O mago Tá afunilando aqui A frente desse depósito Ó E agora Quando pega o antiaérea Vai entrar com o bonde, ó Ó Entra com o Yeti Ó Ele soltou um aqui Não veio, ó O outro veio, ó Ó Um não veio Mas o outro veio, ó O Yeti Pegou essa antiaérea Ele já entrou com o bonde, ó Entra com o bonde Sempre solta suas tropas Quando você tá fazendo Um gordião walk Perto do gordião Se você soltar aqui, ó Longe dele Ele fica sozinho Naquela lateral Já aconteceu comigo De eu fazer isso aí, ó Não tinha noção de usar E eu pegava e E soltava minhas tropas Longe do gordião O gordião pra gente Tava lá na lateral E eu soltava longe A minhas tropas Entrava sozinha E o besta do gordião Ficava sozinho na lateral Com as curaduras Como você é burro Ó Usa o poder do gordião Aqui no centro Por causa do CV E da bombona Ó Pegou o rox na barraca Por causa Fica alguma defesa aqui Os corredores pegam Ó Curou aqui, ó Tá vendo que o muro Tá na aberto Essas tropas que tá no centro Aqui, ó Elas tem um acesso Pra TI Pra XB Então Então a sacada do terremoto Que foi top Se você usa um pulo Essas tropas aqui Essas defesas E aí ripar as tropas Que tava aqui no centro Porque não tinha acesso E tá na aberto A rainha vai pegar As TI Pegou a XB Vai pegar essas aqui também Ó Uhul Foi o que deu o PT Se não fosse o terremoto Que não teria dado o PT Porque A rainha Mas as tropas Não tinha Não tinha acesso Pra essas defesas E agora só finalizou Tranquila Ó Ainda tinha o corredor vivo Ainda tinha a peca do Mais o Yeti O rei vivo ainda O gordião vivo Alguns magos da barraca E PT Zoa Tendo uns cuidados Você analisar bem aí Ó O que fazer Os perigos Que tem o layout Pra você caçar uma solução Pra Pra dar certo É PT fácil Esse outro ataque aqui ó É um ataque mais forte Que tá tendo ultimamente Com o Alck e o Hog Mining É a verdade Tá muito forte velho Você aprender a atacar Com essa estratégia Você dá PT E facilmente É muito forte Pra você ver 10 adiante É bastante forte mesmo Aqui o Bernardo Fez um Alck Ele entrou aqui com a rainha Formilou esse aqui com o rei Pra rainha já pegar O centro de vila E o castelo Porque se o castelo Tiver dano Não pegar Eles riram Os mineiros E os Hogs A rainha entrando aqui Ele pega o castelo E ela abriu esse muro E congelou aqui E abriu só Que tinha umas tesas Aqui nesse buraco E a rainha rodou pra cá Não entrou aqui Quando ela veio pra cá Ele entrou com a barraca Aqui Pra não deixar os mineiros Rodar E nem os Hogs E dropou os Hogs Aqui Sempre entra com os mineiros Primeiro Porque se você soltar Os Hogs aqui Os Hogs vem pra defesa E vindo pra defesa Tem a rainha inimiga Então solta os mineiros Então solta os mineiros Primeiro Espera os mineiros Estarem aqui Pra quando eles Vinha pra cá Vinha os mineiros Vinha os mineiros E os Hogs junto E sempre utiliza O poder do guardião Aqui Quando os mineiros For trombar A rainha inimiga Usa o poder do guardião Que é GG Eu vou mostrar Como que ele executou Porque o perigo Dessa ataca Aqui também É o centro de vila E ele já fazendo Um auk Aqui Já pega O CV Aí tá vendo Que ele entrou Com as curadoras Meio de lado Por causa Essa antiaérea Se você entrar Aqui no rumo Da rainha Essa antiaérea Já começa a ripar E aqui Ele entra no canto Já fica longe Da defesa aérea O rei Aqui pra não Deixar a rainha Rodar Aqui já foi Afunilando A rainha Entrando aqui E ela já pega O sende vila E se vocês Observar aqui O que que ele faz Ele soltou Um quebrador Teste Quando A rainha Começa a bater No sende vila Ele vai congelar As tropas Do castelo Porque se deixar A tropa do castelo Vim A rainha Vai largar O sende vila E vai começar A matar As defesas Do castelo E o que que vai acontecer O O castelo O CV É perigoso A ripar As curadoras Ou até mesmo A rainha Agora eu saquei Ó Congelou Abriu Aqui O gole de gelo Congelou Os QM Quase que não abre Aí a rainha Era pra rainha Entrar aqui Subiu o teso Aí a rainha Veio pra cá A ideia dela Era pegar Essas defesas Aqui Quando a rainha Veio pra cá Ele já vai começar Afunilar aqui Com a barraca Pra não deixar Os mineiros rodar Tá vendo que ele Entrou com os mineiros Primeiro Entra com os mineiros Guardião Espera Quando os mineiros Tiverem quase pegando Aqui Ele entra com os rogos Entrando com os rogos Aqui A rainha Já veio pros mineiros Usa o poder Gordião Que os mineiros Pegam a rainha Inimiga Curou E só Administrando Agora A P.E.K.K.A. Mais os magos Vai limpando ali E depois vai sair Os corredor full Os corredor full Ajuda agora Aqui A rainha Já vai imitando Ali Pra conseguir pegar A TI E só administrar As curas E agora Só ficar de olho Nas curas Agora Jogo outro Fury ali Agora Passou o carro Tinha um monte De corredor Vivo ainda A rainha Tava viva Acho que ela Não conseguiu Pegar essa XB Mas os balãozinhos Acho que pega E P.T. Zua Esse cara Esse ataque Tá muito forte Pra CV13 CV11 CV12 CV10 Tá show de bola É impressionante Eu acho que o ataque Eu mais recomendo Tá forte demais Sabendo utilizar E fazer uma entrada Pra pegar Principalmente Castelo Ou Sandvila Ou até mesmo Você pode dropar Os mineiros No Sandvila E os rogson Você utilizando O poder do guardião Dá de boa Também É muito forte E esse ataque Aqui é o ataque Modinha E o mais forte Que tá tendo Ultimamente Então é esse Só você escolher Um que você Se identificou mais Você pede desafio No seu clã Dá umas treinadas Pra você aprender A executar Afumilar Os ataques É show É os ataques Mais fortes Praticamente Pro CV12 Do CV10 Adiante É uns ataques Bastante fortes Não esquece De deixar seu like Seu like É muito importante Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis